Oi, 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 manguinhas! Então, hoje eu tô aqui pra fazer um slime bath Não, é slime bath Eu acho que é isso Ai, não sei mais, gente Ai, desculpa, tá mais um slime, uma moeba, uma coisa assim Tá mais pra slime do que pra moeba Que eu vou fazer junto com vocês Eu fiz esse teste, mas eu não gravei faz muito tempo e eu não gravei Então, hoje eu tenho que ir pra gravar Então, vocês vão precisar de um pote de vidro que pode ir no micro-ondas Peça pra sua mãe, porque pode explodir Então tem que ser um pote de vidro assim, que dê pra ir no micro-ondas Uma colher Água Tapioca É o principal, precisa ser tapioca Pode ser qualquer marca Mas tem que ser tapioca, tá bom? Tá? E tinta Tinta guaxa ou corante Eu não sei se dá certo com tinta, eu vou testar hoje, tá? Então vamos lá Vamos começar, então Vou pegar a tapioca Vou botar o tanto que eu quero Acho que assim já tá bom Agora vou pegar um pouco de água Vou botar bastante E vou misturar Normal, ela ficar branquinha, tá? Depois quando a gente botar no micro-ondas Ou na panela Se você não tiver micro-ondas, bota na panela Se você não tiver fogão, né? Na panela não, no fogão Se você não tiver fogão, que é óbvio que todo mundo tem Bota no micro-ondas Acho que vocês entenderam Vai ficar que nem um leite, assim, tá? Agora vamos acrescentar a tinta Opa, gente Errinho de gravação Mas tudo bem Acrescentar a tinta Você pode acrescentar agora Ou depois de feito Mas é melhor agora Opa Ai, gente Tomara que dê certo Com a tinta guaxi Vamos misturar Mistura bem Até dissolva-te na tinta Depois de você misturar bem Vamos levar ao micro-ondas por 30 segundos Depois de 30 segundos do micro-ondas Você vai tirar Vai mexer E você vai ver que ainda ela tá líquida Tá? Agora vamos deixar mais 30 segundos Depois de mais ou menos 54 Mais Eu botei mais Não mais 30 Eu botei mais 54 segundos Mais ou menos um minuto quase E Olha Você percebe que ela está muito diferente Você vai mexer Mexe, 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 mexe Olha Vai virar tipo uma moda Um slime Só que Ainda não está duro o suficiente Não estou gostando ainda assim Então Você vai botar mais um pouco no micro-ondas Olha Meu, na câmera está bem mais clara a cor Aqui está mais escuro Vou botar mais um pouco no micro-ondas Bom, minhas Eu deixei mais 30 segundos no micro-ondas E ficou na mesma forma que estava antes Eu tenho que esperar esfriar Para depois a gente pegar na mão Não vai ficar uma uma Vai ficar um slime, tá? Gente De temosa Eu estou deixando mais 30 Mais um minuto Está lá no micro-ondas ainda De temosa Para ver se fica mais duro Gente Acabei de tirar Olha Tem que pegar com papel Cuidado, crianças É E não tem jeito, gente Vai ficar A mesma consistência Sempre Opa Nossa Quanto erro de gravação O meu vídeo Mas é Vai ficar na mesma consistência sempre Agora eu vou mexer E vou esperar esfriar Para eu poder pegar na mão E assim que eu termino o vídeo de hoje Ó Não ficou amado Com slime E ó Ai, ficou uma delícia Gente Ai, está muito quente ainda Se for aqui é uma salão Então Pele Pera aí, gente Se você for essa faixa Que fica aqui Meio roxa É que Coisas técnicas Ai, deixa eu tirar o que eu falei Não sei por que eu falei isso Olha, gente Fica um slime Ele gruda nesse mundo Porque é um slime, né Ai, fica uma delícia, gente Faça em casa E se você não quiser colocar cor Também fica legal Fica transparente Daí fica show Ó Ele estica bastante Muito gostoso Porque é bem barato de fazer Só dois ingredientes Que é a água e a tapioca Né Então fica muito show Faça em casa E com o tempo Ela vai ficando mole Então é recomendável você fazer E brincar na hora Porque depois ela vai ficar aguada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou De seu gostei E é isso Beijos E tchau De seu likelation Chão Likelation Ai, gente Por favor Se inscreve no meu canal No que custa Clicar no botão inscrever-se Inscrever-se O que custa Então é isso Beijos E tchau, tchau 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 Tchau